Tem 10 processos, 48.555, 78, 2012, 90. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios para definição do orçamento anual e do custo unitar da conta de consumo de combustíveis fósseis para o ano de 2013. Diretor, relator doutor Edvaldo Santana. Em 15 de 10 de 2012, a SRE fixou o valor do ACR médio em R$ 164,44 por megawatt-hora para 2013. Em 31 de 10 de 2012, o GTON encaminhou o sumário executivo do plano de operação, o qual indica a previsão de geração térmica para todos os temas isolados da região norte e nordeste. Em 31 de 10 de 2012, a Eletrobras encaminhou o plano anual da CCC, famoso PAC, que informa as parcelas de custos, combustível, inadimplência, subrogação e saldo. Em 29 de 11 de 2012, a SRE analisou os referidos planos e concluiu para uma alocação do orçamento da CCC para 2013. Em 10 de 12, fui sorteado para relatar o processo e é o relatório. Procuradoria. Trata-se no momento de abertura de audiência pública e ainda não existe questão jurídica controversa. Houve dois primeiros ídios da fundamentação, só para dizer o que diz a 1211, e para o segundo, que a partir da MP 579, a CCC passou a ser atribuída à CDE. Apesar de já constar do meu voto para aprovação do orçamento da CCC de 2012, entendimento de que a CCC deveria remunerar o custo atual de geração limitada das pílulas regulatórias, segundo a SREG, tal entendimento foi trazido agora pela MP 579. Isso quer dizer que no orçamento atual, esse é o item 10, a CCC incorpora apenas o patamar de pílulas regulatórias. De acordo com a Resolução Normativa 427-2012, o ETON e a Eletrobras deverão indicar as quantidades previstas de combustível e de geração de todas as fontes disponíveis, inclusive da importação de energia, e o aporte financeiro necessário à cobertura do custo total de geração do sistema isolado pela CCC para o ano civil. Assim, as variações orçamentárias no ar decorrem da expansão do mercado e do respectivo custo de geração de energia, oferta de alheias, do que reajuste contratuais, flutuação do preço dos combustíveis, principalmente. Aqui para cada um dos ídolos. De acordo com o plano anual de operação, o ETON prevê um aumento média de 6,7% na carga própria, sistema isolado em 2013, em relação à verificada no ano anterior. Aí está, como é que foi a variação. Em relação à interligação do sistema isolado, o sistema interligado, o ETON considerou a interligação de Manaus a partir de julho de 2013, conforme a previsão do ANS, além de algumas localidades menores. Merece atenção o fato de que a carga prevista para Manaus em 2013, atribuída à CCC, tem um crescimento de 5,6%. Tal fato ocorrerá porque, apesar da interligação, ao sim, perdurará o compromisso de compra de gás natural para a Petrobras e pela Eletrobras Amazonas, e, nesse caso, a despesa com esse combustível continuará mesmo após a interligação. Conforme o plano anual de operação, o atendimento à carga prevista será efetuado essencialmente por geração temerada, 79%. Portanto, destacar que, apesar da interligação de Macapau, sim, o GTON prevê a continuidade do espaço térmico em 2013 pela falta de condições técnicas e concessionárias local em efetivar a conexão ao sistema interligado. Então, a premissa dependerá da efetivação da interligação, caso a capital continue isolada. O custo médio do espaço térmico permanece subsidizado pela CCK vem a ser interligada. A parcela remanescente da geração térmico será arcada pelo encargo de serviços térmico. Você já sai do consumidor por uma conta, vai para o consumidor por outra conta. A geração a gás natural deverá ser predominante entre as termoelétricas de Manaus, uma vez que é previsto um consumo de gás de 4 milhões de metros cúbicos por dia nas UTIs da Amazonas Energia, produtores independentes de Manaus, e ainda a menor quantidade do sistema isolado de Anamã, Anori, Carapiranga e Codajás. A seguir, essa matriz é excluída do voto, não existe isso. Como previsão de consumo de gás natural inferior à quantidade contratada, foi considerado um complemento de aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos por dia a ser arcado pela CCC sem que haja o seu correspondente consumo. Quanto ao acompanhamento dos preços de combustível, a retrobragem descumprimenta o artigo 54 da Resolução 427-2011, não coloca à disposição o histórico desde maio de 2011, referente à compra do combustível, quantidade de preço que inviabiliza a análise sobre este tópico. De acordo com o artigo 5º da Resolução 427, a apuração do custo total de geração corresponderá ao somatório dos custos suportados pelo agente beneficiário, qual seja o custo total de geração, combustível, geração própria, custo com contratação de potência e energia elétrica, que resulta em quase 6 bilhões e 800 mil reais. soma-se a esse custo a projeção de despesa com a subrogação, estimada em 88 milhões, somatório com aquele valor lá de cima, 6 bilhões e 864 bilhões. Previsão de reembolso deve considerar o custo total de geração abatido do valor do ACR médio, que é aquele que está lá no início, que é de 164,44 reais por meia-gota-hora, o que resulta em quase 4 bilhões e 900 milhões de reais. Quanto ao saldo financeiro, há mais de 1 bilhão e 800 milhões em caixa, e a crédito da CCC resta o valor relativo à inadimplência de 285 milhões, bem como 143 milhões é recebível de acordo com o débito e a recuperação de reembolso, e ainda eventual recuperação do ICMS pelas beneficiárias da conta. A débito, 65 milhões em reembolso pendente, que totaliza 2,144 bilhões. É isso, né, Rui? Considerando o saldo, acho que aqui não está a 100 milhões, é isso mesmo, e a expectativa de crédito. Salvação do voto do relatório não é a última que fiz, por isso estou tendo alguma dificuldade aqui. Nesse ponto, a SRG sugeriu a manutenção de saldo de 40% do valor, acima equivalente a 873 milhões, para fim de regularidade do fluxo de caixa da CCC. Considerando o uso do saldo financeiro remanescente, aí sobra lá 3,579 bilhões. Estimado o gasto bruto do CCC, que se viabilizar a aplicação do parágrafo 16 do artigo 3º da lei, que é o caso das perdas. Foi considerado, as perdas aí não têm o valor, mas dá em torno de 800 e poucos milhões, que subtraí do lado dos 3,579 bilhões, restam 2,732 bilhões, que é o saldo da CCC. Aqui tinha um parágrafo que dizia quanto cada uma dessas parcelas representaria na redução, mas o que mais impacta na redução da CCC é de fato a inclusão das perdas, que agora está limitada às perdas regulatórias, e o aumento do ACR médio, como o valor até o ACR médio, o consumidor do sistema isolado, que paga, como aumentou de R$ 147,00 para R$ 164,00, e isso também resulta em redução da CCC. Bom, eu tenho uma observação que também consta de um outro parágrafo, que eu entendo que a partir do ano que vem, esse processo da CCC deve fazer parte do cálculo da CDE, e não uma coisa em separado, e tem uma determinação aqui no dispositivo do voto. Do exposto do que consta do processo aí de Estado, voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período de 12 a 21 de 1 de 2013, convido-se a acorrer a subsídio para homologação do orçamento da CCC para o ano de 2013 e 2, por determinar que, para os próximos anos, não é para ninguém, mas é geral, acho que é a SRG e a SRE que faz isso, a aprovação do orçamento da CCC faça parte do processo que trata da CDE, em virtude do que determina o artigo 13 da MP 579 de 2012. É o voto. Ok, em discussão. Tem que a previsão, a palavra técnica aí, aquele gás lá, se você não usar lá, ainda tem que pagar pela CCC. Discutir durante a agência pública, que não é possível um negócio desse. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria decidiu pela abertura de audiência pública na modalidade documental entre 20 de 12 de 2012 e 21 de 1 de 2013, com vista que ele subside para homologação do orçamento da CCC para o ano de 2013 e pode determinar que, pelos próximos anos, a aprovação do orçamento da CCC faz a parte do processo que trata da CDE, em virtude do que determina o artigo 13 da MP 579. E aí E aí E aí